E é isso, gente, aqui estou, eu novo de novo, tô aqui no meu novo quarto, na minha nova cama, no novo lugar, ainda estou em Paratimirim, em outro projeto, e, ai, que doideira, gente, essa vida, já tem um ano e cinco meses que eu viajo, para quem está chegando agora no canal, me chamo Noemi, viajo sozinha, de mochila, pela Worldpacker, há um ano e cinco meses, estou lá 40 dias aqui em Paratimirim, surgindo a oportunidade de ficar um pouco mais nesse novo projeto, e a vida é isso, gente, a vida é a onda, é o fluxo, eu queria ir para arraial do cabo, acabou que não rolou, e aqui estou, por algum motivo, que eu ainda não sei, mas vou descobrir, vivendo, é caminhando que a gente vê o chão, e é isso, galera, estou aqui, estou me adaptando energeticamente, essa aqui é a minha cama, tem a parte de baixo, eu estou em cima, e já fiquei muito feliz, porque eu adoro quando tem parte de cima, assim, eu até prefiro ficar, tem uma janelinha super fofa aqui, eu consigo ver a chuva lá fora, já gostei do meu quarto, estou aqui arrumando minhas coisas, as despedidas não são fáceis, vocês sabem, eu falo de despedida o tempo todo aqui, porque é a minha vida, a minha vida é despedidas, encontros, e novos lugares, e novas pessoas, o adeus é inevitável, mas o olá também é sempre agradável, porque é o novo, e o novo, se a gente olhar o novo com olhos de curiosidade, com o coração aberto, ele não é ruim, o novo é só o novo, até que ele deixa de ser, se tornar algo conhecido, enfim, já estou brisando aqui, mas enfim, também outro lugar que eu chego e sinto que vou viver coisas muito boas, a energia muito boa, e nada é por acaso, né? Soube desse lugar já tem algum tempo, bem lá em abril, talvez, e agora estou aqui por algum motivo, vamos descobrir, vamos viver aí para saber. Não sei se eu já vou voluntariar hoje, se começa amanhã, é um dia de chuva, estou ainda na mudança, mas feliz, de coração aberto. É isso, gente, vou arrumar aqui minhas coisas e conhecer um pouco mais, vou gravando tudo para vocês, a rotina, as coisas, ainda tem muito lugar que eu ainda não conheci aqui, vai ter vídeo do saco do Mamanguá, que é a trilha que tem aqui para ver a vista, maravilhoso, eu quero fazer ela, vai ter outras trilhas para outras praias, gente, tanta coisa ainda para viver, eu acho que é por isso que não estou indo embora, sabe? Porque ainda tenho que viver. E vamos viver isso, então. Bora! Olha a minha nova amiga Nina. Oi, Nina, diz aí para o pessoal no YouTube. Ai, que linda, gente, ela já gostou de mim, está aqui com a minha blusa, deitou no meu colo, eu acabei de comer isso aqui, gente, que é uma fruta, ó, orégano na minha mão para fazer o risoto agora, é uma fruta pão que parece muito batata, mandioca, textura, se vocês já comeram, deixa aí nos comentários. Muito bom e tem vários pés aqui, tipo, em todo o espaço tem bastante dessa fruta pão e a gente pode comer à vontade. Hoje, primeiro dia, já conversando aqui com a galera, vários assuntos, decidimos fazer um risoto de camarão, então já limpamos todo o camarão aqui, fui pegar um orégano agora ali na hortinha e vamos nessa, ó. A Ana já me ajudou, já picou tudo e dessa vez eu vou fazer com arroz negro, vai ser a primeira vez, então, bora lá. Né, Nina? Tá com sono, Nina? Ela comeu vários camarãozinhos, tô até com sono agora. Os cabelados. Muito massa os papos que a gente tem. A gente conversou sobre muita coisa agora, eu tô muito feliz, já grata de ter chego aqui e é só o começo. E da Ana, a Ana está aqui, maravilhosa, ficou tudo ali pra gente poder fazer um risotinho hoje. Nina, continua aqui, ó. A gente vai fazer uma comidinha gostosa hoje. Vou mostrar pra vocês como é que tá na panela. Ó, gente, tô ressignificando a minha relação com o camarão, porque antes eu não comia, até aqui no canal, vários vídeos. E agora ficou, ó, comi agora pouco, vou comer agora de novo. Tá mudando. Minha musiquinha. Eu acho que é 15 quilômetros daqui pra Paraty. Finalizando o nosso risotinho. Abobrinha. A gente colocou uma manga aqui, gente. Tem manga, camarão, arroz negro, parmesão. Será que vai ficar bom, amiga? Vai ficar maravilhoso. Já tá. Já tá. Já tá. Já tá. Bora. Paraty. Vim no mercado. É, como vocês viram, né, eu tô num novo lugar. Ainda em Paraty, mais em outra pousada. Sim, gente, grata, feliz. Pessoas boas, pessoas do bem. E aquela vibe que eu adoro, assim, de lugar calmo, na natureza, tranquilo. Então, vou só resolver essas coisinhas agora por aqui, dar uma passeada. Quem sabe já não acho um lugar aí pra ficar. Passar essa tardezinha, que é de chuva, mas... É, tá boa. A clínia tá agradável. Vamos ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, pode ser sorte, viu? Mas um passarinho acabou de cagar em mim. Fazia muito tempo que isso não acontecia. Porra, mas foi um cagaço, assim, que vocês não estão entendendo. Vou ter que lavar essa blusa aqui depois, porque, enfim... Nossa Senhora. Enfim, né? Tá um sereninho, uma coisa, uma chuvinha, que não tá chovendo nem forte, mas tá um sereno bom, gostoso. Pretendo ficar aqui, bater uma perna ainda, não sei o que horas que eu vou embora, não. Ah, muito bom, né? Já terminei meu turno, fiz de manhã, então agora eu tô com o resto do dia livre. Talvez eu até passe no rosto que eu tava antes, pra dar um alô pro pessoal. É isso. Tchau, tchau! Olha, tudo cinza lá atrás Estão vendo? Gente, Paratinho Por que é tão belo até assim nubladinho? Agora que eu tô vindo aqui pra essa parte Já vim várias vezes, ó Como é que a gente vem, vem E sempre tem alguma coisa nova pra conhecer Esse lado aqui eu ainda não tinha vindo E tá um dia chuvoso Mas a vida não para, ó A galera tá correndo aqui Uma galera pescando ali E eu aqui Só batendo perna E aí E aí Olha onde é que eu voltei Voltei aqui pro Manoê E finalmente vou comer O tal do bolo Manoê de bacias Que é um bolo de melado Especiarias Eu não quis com sorvete nem nada Então eles vendem assim em pedaço E eu fiz uma dobradinha deles também Com frango, mostarda e mel, cenoura Vamos ver como é que é Já vai ser minha janta na verdade E aí agora só resta passar no mercado E depois já vou embora Mas é isso gente Vamos lá Vou comer com vocês esse bolinho Mas o bolinho eu vou deixar pro final Vou esperar primeiro o salgado E aí o bolo de sobremesa Mas olha isso É um bolaço Oito reais Achei digno Acho que vale a pena Vamos ver o sabor É a música de fundo né Gente ó Foi dezesseis reais tá Bem recheado Grandão Comi a comidinha deles né Olha como é que é Tem um molhinho ó De mostarda e mel Que eu vou pôr claro Tinha um de gorgonzola lá Que eu fiquei bem interessada Mas eu acho que pra agora Magridoce é bem vindo né E sempre é né Nossa gente gostoso Gostei Entregou tudo Bem temperado Bem recheado Grande Eu acho que eu vou amar o bolo Mas isso aqui Sensacional Manoê muito obrigada Gente Que lanchinho gostoso hein Vale a pena Cresço bom Bem temperado Agora vamos pro que eu mais tô ansiosa Que é o tal do bolo Do Manoê Cheiro de Rapadura É um bolo bem bom É um bolo bem bom Eu tô sentindo canela Pimenta Eu acho que deve ter uma pimentinha aqui Talvez um cardamomo Não sei Melado Mel Bora agora fazer uma comprinha Pra macarrão Os legumes Já tem o grosso lá Vamos ver o que eu encontro aqui Bom dia gente Começando de novo né Mais um dia Já tomei café Já fui na praia ali pra ver como é que tava Hoje o dia eu acredito que vai ser bem calmo e tranquilo Meu turno começa uma hora da tarde e vai até as seis Então enquanto isso eu tenho um tempinho livre aí Ontem fui pra Paraty Gravei né Mostrei pra vocês Foi muito bom Muito especial Ontem à noite eu ainda passei lá no rosto que eu tava Conversei com os meus amigos Matei saudade né Três dias longe é bastante coisa Quando você se apega né E é isso gente Por enquanto Tenho várias coisas pra fazer Pra resolver Enfim Mas vamos com calma né Um passo de cada vez Então começo de turno Vou comer alguma coisa agora E começar a fazer minhas funções Sobrou bastante daquela fruta pão E eu comprei abobrinha também Olha o cheirinho Então vou comer essa fruta pão Que ela é bem Parece uma batata né Não vou nem fazer arroz Vou comer ela Uma abobrinha grelhada Com molho de tomate Talvez molho Vamos ver Olha a beleza disso aqui galera Ainda tem um pedação aqui Fiquei abobrinha também O molho tá aqui Eu acho que eu vou usar ele sim Temperinhos O arroz de desistir E abobrinha E essa é a paz E tranquilidade Que me cerca Gente olha isso aqui Que coisa incrível Olha que lindeza Isso aqui Cheio de água É uma bromelha Se eu não me engano Mas o que eu vou mostrar Pra vocês agora Olha isso aqui Tá tudo bonzinho Já pra tirar Um monte De cacau Vou falar com o pessoal Se eles querem fazer chocolate Aí a gente faz junto Mas tem muita coisa aqui Muita coisinha plantada Da hortinha Que eu mostrei pra vocês Ontem também Pra lá tem mais coisa Nossa é muito cacau Esse aqui é outro pé de cacau Mas sem cacau Esse aqui tá cheinho E abacaxi Gente Vocês já viram Como é que ele fica A cor dele Quando ele tá Quase madurando Assim Tá crescendo Na real Ele fica rosa Mas é um rosa Assim gente Que a câmera Nem pega Nem capita Muito Muito bonito Isso aqui Acho que é limão Ou é laranja Aí tem bananeira Também Aquela bananeira Aquele cacho ali Tá bonito Vai dar banana Não gente Eu não tô vendo Isso aqui não Um mini Abacaxizinho Gente Eu nunca tinha visto Isso na minha vida Que lindo Uau O que você quer falar Comigo aí Galo Que você tá me encarando aí O que foi galinho Eu não vou nem olhar Vocês estão ouvindo gente Isso é sapo Perereca Sei lá Tudo do laguinho Aqui de trás Enfim Ao som desses sapos Maravilhosos Eu vou fazer um espaguete Agora Tem ainda um pedaço Da fruta pão Ainda Eu vou comer ela Fritinha igual eu comi Mas eu vou usar O resto da abobrinha Que sobrou Pra fazer o macarrãozinho Com abobrinha Cebola Bem simples gente Macarrão Fruta pão Até rimou Bora De olho aqui Ah quem tá de olho O que você quer Nina É Acabou Olha lá Acabou Ela já tá levando Você comeu tudo É Gente comi muito Meu Deus Aquela fruta pão Ela enche pra caramba Mais macarrão Nossa senhora Tô aqui só Enfim Agora vou descansar gente Vai ficando por aqui hoje Mas amanhã gravo mais É isso Até amanhã E aí gente Nem gravei o resto da manhã Pra vocês Porque foi bem tranquilo Tomei café Uma organizada nas coisas Tô esperando um check-in também Mas Aqui estou Bananas 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 Que estão perdendo E aí eu vou ter que fazer um robo Bora lá Mas gente Tô aqui já no remo Né Claro Não sai daqui Tô aqui do lado mesmo Olha com quem que eu tô Lindona A gente tá aqui Assim Vendo a chuva cair Olha como que tá Pra lá Chuva de primavera E é isso gente O remo Eu saio do remo Mas Não saio ao mesmo tempo O remo não sai de mim Vim aqui só dar um mergulho no mar Só Tiktoker tá aqui Já tô voltando já Tomar um banho E adiantar minha vida lá Mas o tempo hoje Tá de chuva hein Abre sol Faz chuva Abre sol Faz chuva Mas enfim Um dia bom também Um dia bem gostoso É isso gente O vlog vai ficando por aqui Travar mais pra vocês Da minha rotina No novo lugar E Enfim Paraty me escolheu Né Eu escolhi Paraty também Não tô conseguindo ir embora ainda Vou ficar mais um tempo pra cá E é isso A vida acontece né A gente faz planos Às vezes a vida tem planos melhores Basta a gente se abrir Pro novo né E aceitar As coisas da vida Um beijo Até a próxima Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra não perder nenhuma notificação Eu tenho um ebook também Contando sobre o meu mochilão Vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser saber mais sobre E é isso Até a próxima Tchau